Nós estamos na Capela Santa Paulina, onde existe uma parte do osso do seu braço. E aqui também tem as irmãs, quando foi uma celebração muito bonita nesse Santuário Santa Paulina. E estou ao lado de um pequeno e muito bonito presépio que Paulina trabalhou com tanto carinho nos seus primeiros anos de vida aqui nesse local de Vígolo. Ao lado desse presépio, gostaria de contar uma história, um conto de Natal que vai iluminar o momento presente. Diz o conto. Em breve, ninguém mais o reconhecia, andando pelas ruas, maltrapilho e muito triste. Era um homem amargurado. Embora os cânticos do Natal se fizessem ouvir em todas as esquinas, ele continuava mergulhado na sua tristeza. De repente, ele se viu de fronte de uma grande vitrine cheia de brinquedos. Um garoto pobre olhava com desesperança e desilusão as coisas bonitas e vistosas. O homem pareceu ouvir em sua intimidade o que pensava o garoto e nunca saberei o que é ter brinquedo tão bonito assim. O antigo alfaiate começou a chorar pela primeira vez em muito tempo, não por si mesmo, mas pelo menino. Pensou em quantas crianças como aquela existiriam em sua aldeia. Pobres que não teriam nenhum brinquedo naquele Natal. Sem pensar por onde andava, ele foi seguindo e seguindo por caminhos desconhecidos. Então, se viu diante de um barraco onde as pessoas da aldeia jogavam lixo e bugigangas, coisas que não queriam mais. Entrou sem bem saber porquê, mas parecia que alguém lhe comandava alguma coisa ou alguns gestos. E agora, lhe dizia, bem dentro do seu coração. Ei, amigo, veja, procure entre as bugigangas o que possa ser consertado. Leve para casa e conserte. Pinte, presenteie, faça uma criança feliz. Ele começou a remexer os entulhos, havia bonecos, carrinhos maravilhosos. Encontrou até um caixote de ferramentas. Estavam todas enferrujadas, mas ele as lixou, afiou e ficaram que nem novas. Numa das divisões do caixote, encontrou também um jogo de agulhas de costura e linhas de muitas cores. Aí ele se pôs a trabalhar. Nos dias seguintes, recolheu brinquedos, brinquedos quebrados por toda parte. Discretamente, perguntou e se informou onde morava cada criança carente daquela cidade. Trabalhou ardentemente até altas horas da noite. Até os seus olhos doerem, sua visão ficar embaçada, e ele adormeceu, e adormeceu na cadeira. Ao despontar o dia, acordava e continuava o seu trabalho de amor. Na noite do Natal, ele saiu com vários embrulhos e foi andando, deixando em cada porta das casas de todas as crianças da sua lista, um brinquedo. Uma boneca, um carrinho, um cavalo de pau. A noite estava frio e ventava muito. Várias vezes, ele foi e voltou, até distribuir todos os sete grandes sacos que ele conseguia recolher e arrumar. Quando o dia despontou, os sorrisos se multiplicaram nas casas pobres, ante a surpresa do encontro com os brinquedos. Cada criança recebeu um brinquedo e foi a alegria do Santo Natal.